E nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, Clara, Julieta, Lastra e Roselena vão conseguir separar Rodrigo e Luciana mostrando a revista em que diz que Luciana trabalhou na boate. Jana e Melissa vão conversar com Luciana para descobrir o que aconteceu. E depois de conversarem com Luciana, Melissa terá uma ideia para fazer com que Rodrigo reconsidere e se reconcilie com Luciana. As meninas então saem da casa de Violeta e Jana fala para a prima que não é justo que Luciana esteja sofrendo tanto. E Melissa diz que não acredita que Clara seja inocente nessa história e que com certeza ela está por trás de tudo o que aconteceu. Melissa diz que Rodrigo também deve estar sofrendo muito e diz que tem um plano para que ele sofra mais. Jana e Melissa então vão até a loja de vestidos de noiva que foram com Luciana. Melissa e Jana compram um vestido de noiva que Luciana experimentou e mandou entregar no apartamento de Rodrigo. Rodrigo recebe uma caixa e ao abrir ele vê o vestido de noiva de Luciana e se emociona muitíssimo. Ele se lembra de todos os momentos que viveu com Luciana e chora. Os amigos de Rodrigo o aconselham dizendo que Luciana é sua esposa e que Rodrigo não pode terminar assim e que todas as acusações contra Luciana e Lorenzo devem ter uma explicação, mas Rodrigo não sabe. Rodrigo então viaja para ficar com Patrício na sua cirurgia. Patrício pergunta por Luciana se ela não veio com Rodrigo e Rodrigo dá uma desculpa de que não conseguiu resolver os trâmites do passaporte de Luciana. Quando Patrício sai para a cirurgia, Maximino, que não é bobo, pergunta a Rodrigo o que passou com ele e com Luciana. Rodrigo fica em silêncio. Porquanto isso, Luciana vai procurar o advogado Barreira e dizer que quer se divorciar de Rodrigo. Rodrigo.